Programa Rancho do Pescador. Oferecimento, Baterias Moura. Moura é Moura. Martinelli Pesca e Náutica. Pousada La Serena. Olá pescador, muito bom dia. Mais uma vez eu vou começar o programa fazendo um convite para vocês. Eu vou convidar você a vir pescar com o Rancho do Pescador na Argentina. Hoje é um dos roteiros mais procurados pelos pescadores. É um lugar que você vai ser muito bem atendido e a gente pega muito, muito peixe. Pode levar sua família, seus filhos, pode levar sua esposa, seus amigos. O lugar realmente é fantástico. E eu vou mostrar um pouquinho de uma pescaria que eu fiz, levando a minha filha Nicole, uma menina de 10 anos. e vocês vão ver como que a gente pega peixe com muita facilidade na Argentina. Vem com a gente. Eu sou Kiyoshi e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Olha gente, 3 grãozinhos de milho. No azolzinho encastuado. A ideia aqui é pescar pacu. Como pacu normalmente a gente pega longe do barco. Vamos usar o copinho de papel. Ó, conjuntinho. Vara do Rancho do Pescador. Essa é mais uma carretilha customizada do nosso amigo Flávio. Ele faz um trabalho de pintura realmente incrível, incrível. O telefone dele está aqui na tela. Se você quer deixar sua carretilha, mas muito bonita, pode procurar ele. E aqui é simples, ó. Coloca a chumbada no copinho. Vamos colocar na água. E aí vamos deixar descer. E aqui vai uma dica. Vocês vão ver na carretilha, ó. A linha saindo. A gente pega pacu. Aqui na Argentina, normalmente você pesca o pacu bem longe do barco. Então você precisa ter bastante linha realmente na carretilha. Ainda está saindo linha. Nós já soltamos aí uns 50 metros. Por isso que a gente usa linha fina. Essa aqui é uma linha 0,10 milímetros. Por que você usa linha fina? Para caber realmente bastante linha na carretilha. A gente coloca aí praticamente 300 metros de linha. Como a gente pega o pacu longe, e normalmente quando ele bate, ele já sai tomando linha. Olha, eu acho que nós já soltamos aí uns 80 metros de linha. Olha onde está nosso copinho. Aí aqui a gente vai derrubar. Vamos soltar a linha até essa chumbada bater no fundo. A gente trabalha com o chumbo um pouquinho mais pesado, para essa isca ir descendo bem devagarinho. O pacu é uma pesca que você tem que deixar a linha, o seu anzol, a sua isca, o mais parado possível. E aí, vamos lá. Senta aqui. Mas acabamos de soltar. Se ele puxar, você só segura a vara. Isso. Vai brigando com ele aí. Deixa o papai passar para o lado de lá. Espera aí. Aí. Quer ficar em pé melhor? Então vai. Vai recolhendo. O barco está solto, agora fica mais fácil. Levanta a varinha. Isso. Recolhe assim. Espera um pouquinho. Deixa o papai desenroscar dessa outra linha aqui. Aí. Aí. Recolhe, recolhe. Está bem facinho. Trabalha com ela para cima. Trabalha com ela para cima. Isso. Já cansou? Não. Não. Olha, gente. A vantagem dessa vara é isso. Ela trabalha para você. Você traz. E ela vai cansando o peixe. Está meio longe ainda. Você já quer? Você segura para mim aqui. Vou segurar então. Espera aí. Vai. Recolhe. 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 Vamos vim do lado de cá que o peixe está virando. Vamos levantar. Aí. Quando chega aqui, tem que ter mais paciência. Vai aparecer, hein? Vamos ver o que é. Olha lá. Hã? Vamos vim do lado de cá com ele por causa do sol. Aqui ele vai ficar mais bonito, Nicole. Sobe, peixe. Não. Olha ele aí, ó. Olha lá que beleza, Nicole. Hã? Segura essa varinha para o papai que assim fica mais fácil. Aí. Vem cá, peixe. Aí. Esse, Nicole, ó. Pega aqui. Segura bem firme. E levanta junto com a linha, ó. Ó. Cadê o alicate do pai? Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Bonito. Esse você dá conta de segurar, ó. Vem aqui. Põe a mão aqui. Segura firme. E segura bem firme aqui. Isso, Nicole. Deixa o pai ficar junto aqui para a gente tirar uma foto. Ó. Aí. Bonito, né? Deixa o papai mostrar um negócio aqui. Ó, pessoal. Isso daqui, ó. É um sinal. Esse peixe já foi capturado e já foi devolvido para a água. Ó. Muita gente acha que todo peixe que a gente pega vai acabar morrendo. Isso aqui é a prova viva de que isso não acontece. Se você pegar, manusear com cuidado, manusear certo, o peixe volta em condição de sobrevivência. Vamos pôr na água, Nicole. Vamos pôr na água, Nicole. O que você quer ver? O dente dele? Abre aí. Nossa. É, maior que o seu. Vamos pôr ali. Tira o alicate daí. Mais afiado. Vai. Pode, deixa eu... Não quis ficar. Tá gostando? Aqui na Argentina é assim, gente. É muito peixe. Fica sentado aí. A gente vai sair para o intervalo, mas daqui um pouquinho nós estamos de volta. A gente vai sair para o intervalo, mas daqui um pouquinho mais 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 um pouquinho mais